...vivo da cadeia, porque também teve esse caso do Zadir Seu, uma pessoa com mais de 70 anos, agora está condenada a mais de 20. E você olha e fala, meu, é evidente a ilegalidade, o abuso total no tratamento com ele. Não seria o caso dele não se entregar? Você considera essa possibilidade de politicamente... Porque todos eles têm essa visão de que o Moro mandou, eu me submeto à justiça. Ele mesmo falou no discurso várias vezes. Imagina o que vai acontecer dentro da cadeia, o Moro mandando prender uma pessoa como ele, uma pessoa bem idosa já, e a condenação vai ser aquela condenação imensa. Eu já achei uma grande capitulação à Dilma, quando estava no auge do golpe, ela foi naquele evento internacional e a primeira opinião do PT era denunciar o golpe. Aí a Globo, essa cambada da esquerda, todo mundo começou a pressionar e acabou que ela não denunciou. Teria sido uma oportunidade de ouro de colocar o problema do golpe de forma clara, pública. Agora, o Lula, ele também adotou essa política de falar que se houver condenação, ele vai, ele se entrega, que ele vai de livre e espontânea vontade. Ele falou isso. É, ele falou que se provar... Falou que se provar, não provaram nada até agora. É, mas a prova vem dos meios jurídicos. A única prova que existe efetivamente no Brasil é a condenação. Inclusive, eu acho que isso aí é uma coisa absurda, porque já no meio jurídico, todo mundo dizia que eram absurdas as decisões que a dúzia lá do STF tomava. Agora, depois da queda da Dilma, é um senso comum que o sistema judiciário brasileiro, ele, na verdade, ele não funciona mais. Os meios legais, você olha e fala o seguinte, precisa ver o que o pessoal do STF vai fazer. Porque eles tomam decisões baseadas na conveniência e numa coisa... O que eles decidirem é o que vai vigorar. Não tem mais constituição, códigos, não tem nada. O sistema se concentrou na vontade do pessoal do STF. Então, você fala assim, ah, luta contra a corrupção. Não, não existe isso, porque precisa ver o que o STF vai considerar como corrupção. Precisa ver o que o STF vai considerar como direito. Quer dizer, são 11 ali que estão tomando todas as decisões... 11 que ninguém elegeu, né? Que ninguém elegeu. Isso eu também achei muito interessante na colocação do Lula. Ele falou, bom, porque político pode ser o mais ladrão de todos, mas eles têm que ir até o povo pedir voto. Um cara desse presta concurso e passa, ele não falou, mas todo mundo sabe que também passa numas, né? Porque aí acontece de tudo e o cara está com a vida ganha. Ele pode fazer o que ele quiser o resto da vida. No caso desse do STF, nem passa em concurso nada. É uma indicação e aí, na realidade, os 11 estão fazendo o que eles querem no país. Agora, numa situação como essa, que já deu para perceber o novo presidente, como você bem disse, do STF, ele, a Carmen Lúcia, ela é contra, absolutamente contra o PT. O Gilmar Mendes, absolutamente contra, e são as pessoas que vão tomar as principais decisões no próximo período. Então, você olha e fala, bom, o cara vai se entregar? O que que vai acontecer com ele? Ele está na mão do leão mesmo. Como eu volto a frisar, o Zé Dirceu, uma situação absurda. E você vê que ele está quando eles jogaram lá no porão da ditadura, e agora sabe-se lá o que vai acontecer. Então, eu fico pensando se é uma coisa conveniente mesmo, que ele se coloque na mão da justiça dessa forma, justiça. Na mão dos carrascos, né? Dessa forma. É, esse é um problema complexo, né? É difícil definir nesse momento isso daí. Agora, aqui é uma coisa que a direção do PT deveria pensar, discutir, deveria. Porque, de fato, né? É um problema político. Se fosse por uma questão de justiça, ele não deveria se entregar jamais. Se é se jogar na boca do leão. É óbvio que vai acontecer. Isso precisaria ser denunciado. O PT teria que denunciar. Né? Os militantes do PT, inclusive, eles teriam que entender o seguinte. Se o Lula, como presidente da república, não quer aparecer explicitamente afrontando as instituições, isso daí não implica que nenhum outro militante do PT tenha que ter a mesma atitude. Porque ninguém é presidente da república. Os outros podem falar o que eles quiserem. Por exemplo, o Lula falou que ele quer as instituições fortes, que ele confia na justiça, embora tenha pessoas e tal. Ninguém é um militante do PT, é obrigado a repetir a coisa desse jeito. Ele fala, sim, em parte porque é a política dele, mas em parte também porque ele é uma figura institucional. Ele não quer aparecer como desafiando toda a institucionalidade. Embora ele pudesse também, né? Ele pudesse. Ele deveria dizer que não há Estado de Direito. Agora, ele falar isso daí, não quer dizer que os militantes do PT tenham que falar a mesma coisa. Eles têm que falar outra coisa. Eles têm que falar que isso aqui já praticamente é uma ditadura. O que fizeram nessa semana, a acusação contra o Lula, é uma coisa típica de uma ditadura. A prisão dos supostos terroristas é uma coisa de ditadura. Os atos ditatoriais, eles estão se acumulando aí. É um negócio muito feio. Então, a primeira questão é isso daí. Eu acho que a direção do PT deveria discutir essa possibilidade. Tudo depende do clima político, né? Porque aqui pode acontecer muitas coisas diferentes. A prisão do Lula pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Zé Dirceu. Que em grande medida aconteceu também porque o PT ficou muito passivo. Acuado pelas acusações. Mas pode acontecer também que a prisão dele leve a uma crise permanente. Então, aí é necessário ter uma análise em cima da bucha, muito concreta e tal. É difícil dizer o que seria a melhor alternativa. Agora, eu acho que o PT, as organizações de esquerda, democráticas, as organizações operadas no movimento popular, devem ter claro que elas não devem aceitar que o Lula seja preso. Isso daí deve se transformar numa crise política muito grande. Tem que ir lá, cercar a casa do Lula, impedir que a Polícia Federal leve o homem embora. Isso aqui é uma... A prisão do Lula é uma ameaça contra o país inteiro. Esse negócio da corrupção está na hora do pessoal começar a ser mais agressivo e falar na cara de todos esses babacas da esquerda aí, e também da direita, que isso daí é conversa pra boi dormindo. Não tem nada de luta contra a corrupção. Ninguém é trouxa. E o Gilmar Mendes que define quem é corrupto? É. Gilmar Mendes, o Congresso, a Câmara de Deputados, os senadores, o Anastasio Perrella, ele que define quem é corrupto, pelo amor de Deus. Não tem nada disso. Tem que falar claramente. Tem que começar pela esquerda, porque tem uma parte da esquerda. Tem a esquerda de nós não temos que ter medo da Lava Jato, né? Tem que falar pra esses babacas que isso daí não existe, que é só um negócio, uma cobertura para os fascistas agirem com impunidade. Bom, e você falou, né, eu já estava pensando, até que era o caso de falar, né, antes de encerrar o negócio. Esse negócio que o Lula falou que é muito importante. Aqui no Brasil, existe o culto da burocracia. Tá bom, o juiz não é eleito. O juiz, ele dá uma provinha pra ele lá, ele faz a provinha, né, e querem que o povo acredite que o cara que consegue fazer essa prova aí, ele é um semideus. Ele é honesto, ele é imparcial, ele tem caráter, ele é lindo, ele é tudo certo. Isso é uma burocracia. Ninguém deve respeitar nenhuma autoridade que não foi eleita por ninguém. Isso em si já é uma ditadura. O cara pra mandar tem que ser eleito. Chefe de polícia, eleito. Como nos Estados Unidos. Vai transformar o Brasil numa maravilha? Não. Mas pelo menos, você tem um instrumento de pressão sobre o cidadão. Promotor público, eleito. Todo o sistema judiciário, policial, tem que ser eleito. Não tem que ter gente concursada. Hoje, na imprensa, saiu uma matéria babando contra a fala do Lula, de que o político corrupto é melhor do que o concursado, que ele tá atacando os concursados. Veja, concursado não foi escolhido por ninguém pra mandar. Esses juízes, eles são os tiranos orientais da antiguidade. Você senta na frente do juiz, qualquer coisa pode acontecer, o juiz não presta contas a ninguém. Ele pode acabar com a sua vida lá só porque ele não dormiu bem à noite. Não tem nenhuma responsabilidade, a maioria do juiz, o juiz só é punido em caso de escândalo gravíssimo. Mesmo assim, é difícil. Promotor público é a mesma coisa. Polícia nem falar, né? Do jeito que eles matam todo mundo aí, tem controle nenhum disso, a polícia. Então, quer dizer, eleição não é nenhuma fórmula milagrosa, muito pelo contrário. Tanto que a gente vê o Congresso Nacional que é uma desgraça. Mas você imaginou que desgraça que seria se não fosse eleito? Seria dez vezes pior, né? O que o Lula falou é verdade. O cara tem que responder pelos seus atos procurando voto popular. Esse negócio da ficha limpa também, eles estão criando um sistema onde tudo será decidido pelo juiz, não tem mais nenhum tipo de intervenção popular no regime. O cidadão vai ser candidato. Aí tem uma burocracia gigantesca, que a gente viu de novo nessa eleição. Piora a cada dia. Os partidos são controlados pelo judiciário. Essa aqui está cada vez mais uma ditadura, né? Estão extinguindo todos os direitos da população, e em grande medida isso está sendo feito, porque a direita brasileira é uma direita muito adaptada à burguesia, não tem critério nenhum. Toda ela, não é só o PT, toda ela. Tanto que os reis da campanha contra a corrupção não é nem o PT, é a esquerda que se diz independente do PT. Apoiaram essa palhaçada o tempo todo, né? E tem uns malucos aí que não conseguem, por interesse ou sei lá o quê, não conseguem escapar do negócio, estão apoiando o Sérgio Moro e o Dallagnol para prender o Lula, né? Porque o Lula concilia com a burguesia, mas o Dallagnol e o Moro não concilia com a burguesia. Eles são a própria burguesia. Esse negócio de concursado, isso aí é um mito de país atrasado, sistema judiciário atrasado e tal. Não é por nada que os norte-americanos lutaram para eleger todo mundo. A autoridade que não é eleita, o que é? Representante do rei, né? O rei indica. Quem que indicou o delegado de polícia? Ninguém sabe. Indicaram ele lá. Por que que indicaram? Existe uma coisa tonta aqui, que o pessoal repete, esses direitistas tontos, que é o negócio, eles chamam de meritocracia. Meritocracia no Brasil é o que indica, né? É quem indica a cia. É todo mundo indicado, todo mundo é apadrinhado, todo mundo tem, mas aí o cara vem com a maior cara de pau do mundo e fala assim, não, é a meritocracia. É uma coisa assim, é um país escraxado no último, né? Isso aí teria que combater, isso aí de maneira muito clara. Essa colocação do Lula, que não é comum nos políticos, aí é muito importante. Tem que ser eleito. STF, tem que ser eleito. Quem, de onde saíram esses caras aí? Hoje em dia eles mandam no país. Ninguém elegeu ninguém para mandar no país, pô. Passa por cima do Congresso, do Senado, do Senado, do Executivo, de tudo. Acabamos? Sim, só dar um recadinho sobre a gente interagirar. Primeiro, eu vou chamar um comentário distinto para se inscrever no canal, o Cautura da TV, que você pode receber as atualizações sem precisar buscar nem nada. Então, inscreva-se no canal, o Cautura da TV, no YouTube. À tarde, daqui a pouco, a gente vai ter a palestra sobre o Ibsen e seu teatro revolucionário. Era para ser às três, mas às quatro a gente vai começar por causa do avanço da hora já. Então, convidar todo mundo para quem está aqui ficar, para a gente assistir, quem está na internet, para acessar e acompanhar a palestra, que vai ser dada pelo companheiro Afonso. E acompanhe as nossas redes sociais na internet, Facebook e Twitter, entre outras. É só acompanhar a Causa Operária e o site causoperária.org.br com notícias diárias. Onde as análises aqui feitas pelo Rui são expostas diariamente em análises em matérias e etc. Obrigada pela participação de todos. É isso. Obrigada pela participação de todos. E aí E aí Obrigado.